Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula onde nós vamos desmistificar o raciocínio lógico para o PM parar. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui comigo para a gente brincar com a Sebrasp. Vamos lá, deixa eu começar aqui, vou deixar só a tela para a gente detonar. Pessoal, sempre que você, vamos ver essa questão aqui, questão que a Sebrasp sempre cobra e vai cobrar na tua prova. Olha só, sempre que você for começar a fazer uma questão, você vai usar o método dos 50. Que é o nosso método de duas etapas para você interpretar para qualquer problema. Médodo dos 50, sublinhar para interpretar. Então vamos lá, as duas etapas são essas, sublinha e interpreta. O bom administrador diferencia entre a coisa pública e a privada e separa adequadamente o interesse privado do público. E separa adequadamente o interesse privado do público. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é igual a... Ai meu Deus, o problema é o quê? Já vi ali que o problema é número de linhas. Tá bom? Número de linhas. Técnica R, diz o quê para a gente a técnica R? Técnica R fala para a gente, número de linhas, a gente faz 2 elevado a N, onde N é a quantidade de proposições. Beleza? Agora o que eu preciso? Eu preciso encontrar quantas proposições eu tenho. O bom administrador diferencia entre a coisa pública e a privada. Olha só, aqui apesar de ter um conectivo E, conta como uma proposição só. Porque só passa uma ideia, que o bom administrador diferencia entre a coisa pública e a privada. É uma ideia só, né? Um sentido só. Se é um sentido só, é uma proposição. E separa adequadamente o interesse privado do público. Duas proposições, beleza? Fica ligado nessa pegadinha. Então quantas linhas eu vou ter nisso? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4 linhas. Porque são duas proposições, né? Qual é o meu gabarito? Letra B, marco o V da vitória, 4 linhas. Cara, isso cai o tempo todo e você tem que saber identificar a proposição simples já composta. Ali era uma proposição simples só. Beleza? Vamos para a próxima. Legal, isso daí sempre cai. Eu trouxe assuntos aqui que com certeza vão estar na sua prova e você vai detonar. Vamos lá? Agora, método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo para detonar. Olha só. A seguir, são apresentadas as primeiras três colunas da tabela verdade da proposição lógica. Está ali em que são utilizados os conectivos lógicos, os usuais e as letras. Beleza? A partir dessas informações, assinou a opção que apresenta corretamente os valores V ou F da última coluna da tabela verdade listados de cima para baixo. Então a proposição, tabela verdade, tem que fazer essa tabela. Então o problema é de tabela verdade. A gente vai ter que montar essa tabela, tá? Probleminha de tabela verdade, a técnica R. Probleminha de tabela verdade, pessoal. O que a gente faz? Probleminha de tabela verdade. Probleminha de tabela verdade, a gente usa a tabuada lógica. Tá? Tabuada lógica. Então vamos lá. Você tem que fazer isso. P, então, Q ou R. Você vai fazer... Como é que você faz isso? Você vai pegar os parênteses. Q ou R. Pegar os parênteses. Primeiro você faz os parênteses. E por último você faz quem tem que fazer. P, então, Q ou R. Show de bola? Galera, vamos fazer Q ou R. Olha só. Você tem que saber a tabuada lógica do conectivo. Aqui o conectivo é o O. Tá? Esse daí é o O. Tabuada lógica do O diz que tudo F dá F. Tá? Tabuada lógica do conectivo O diz que tudo F dá F. Então eu vou olhar linha por linha e vou ver qual que tem tudo F. Só da Q e da R. Desses daqui. Qual que tem tudo F? Aqui e aqui. Os outros eu não tenho tudo F. Então vai ser verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Show? É isso. Agora eu vou fazer isso aqui. P, então, Q ou R. Eu vou ter que olhar para essa e para essa. Tá? Só que o C então, galera, como é que é a tabuada do C então que você tem que saber? Tabuada do C então é o que a tabuada do C então? Vera Fischer é a falsa. Tabuada do C então é isso. Vera Fischer é a falsa. Ou seja, tabuada do C então só dá falsa se tiver V e F. Então eu vou olhar qual das opções tem V e F. Cara, V e F. Aqui tem que ser V e aqui tem que ser F. Então eu só vou olhar onde tem F nessa. Porque o resto vai ser verdadeiro. F aqui, V. Opa, essa dá falsa. Pegou? V e F. Ó, V e F. E essa daqui dá verdadeiro. O resto tudo é verdadeiro, tá? Por quê? Porque a tabuada diz que só é falso quando tem Vera Fischer. V e F. Então, essa é a primeira. E essa é a segunda. Cara, se aqui só tem F nessas duas, só pode dar falso. Se tiver que dar falso, vai dar falso nessa. Nas outras não. Então, a única que tem Vera Fischer é essa. O resto é tudo verdadeiro. Show? E aí ele pede para a gente analisar. Deixa eu pegar isso aqui. De cima para baixo, né? Ele pede para a gente analisar de cima para baixo. Vamos analisar de cima para baixo como é que fica? Isso. Vem comigo. Opa. Deixa eu colar para cá. Colar. Pronto. Vamos analisar como é que fica? Qual das opções tem? V, tem que ser assim. VVF. VVF. Onde tem VVF? Aqui e aqui. E agora, VVV. Opa. Gabarito, letra C. Marco V da vitória. Tem que mandar bem nessa tabuada, porque vai cair na tua prova. Vai ser um grande diferencial, porque muita gente não vai saber. E Sebrasp cobra isso daí direto. Ainda mais no teu conteúdo. Isso é a chave do teu conteúdo. Tá legal? Do que vai cair na sua prova. Vamos fazer a próxima, ó. Questãozinha. Vamos lá, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vem comigo. Sublinhar para interpretar. Show de bola? O salário líquido de letícia é calculado de tal forma que do salário bruto são descontados, ó. 14% para a previdência social e sobre o valor remanescente são descontados 27,5% de imposto de renda. Com base na situação hipotética apresentada, considerando que não haja mais descontos, o percentual do salário bruto, ó, o percentual do salário bruto, que corresponde ao salário líquido de letícia é igual a, ai meu Deus, questão é de quê? Ó, questão é de porcentagem. Interpretei. Questão é de porcentagem. Show? Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Técnica R diz o quê para a gente? Ele não deu o valor do salário, ele quer saber qual o percentual lá. O que a gente faz? Bota que o valor é 100. Bota que o valor é 100, beleza? O valor é 100. O valor inicial é 100 e vamos fazer esses descontos, vamos aplicar esses descontos, beleza? Então, vem comigo. Qual o valor do início? O salário dela? Salário do início? Eu vou botar que é 100 aqui e vou botar dinheiro para tu saber separar. Aí o que acontece? Primeiro tem 14% da previdência social. Então, se é descontado é menos, menos 14% da previdência social. 100 menos 14 dá 86, então o salário passa a ser 86. Show? Depois é descontado 27,5%, ó, menos 27,5% para imposto de renda. Cara, como é que eu calculo 27,5%? Você faz isso aqui, ó, 27,5 vezes 86. Você faz essa conta, tá? Para calcular qualquer porcentagem, você multiplica e volta a duas casas, tá bom? Você vai fazer 27,5 vezes 86. 2.365. Agora, volta a duas casas, fica 23,5. Então, aqui diminui... 23,5 não, perdão. Diminui 23,65. E aí eu chego no valor final, tá? O valor final vão ser os 86 menos os 23,65. Esse é o valor final. Então, o valor final é 62,35. Esse é o valor final. Show de bola? Esse é o meu valor final, tá? Agora, o que ele pergunta, ó, o percentual do salário bruto corresponde ao salário líquido. Esse daqui, galera, é o salário bruto. E esse daqui é o líquido, correto? Ele quer o percentual que esse cara responde de 100. Cara, por isso que a gente já coloca 100%. 100%. 100% não, perdão. Por isso que a gente já coloca 100. Porque quando tu comparar em relação a 100, já está em porcentagem, já tem a resposta. Então, qual é o gabarito aí? Letra D. Muito bom, viu? Pegou essa visão? Pegou essa maldade? Fiz os descontos? Detonei aqui para arrebentar. E se você seguir esse método, você pode ter o mesmo resultado que o Samuel. Olha que maneiro. Boa noite. Passando para agradecer ao professor Marcão e Renato pelo curso de matemática para a PM São Paulo. Que nesse domingo me aprovou. De 15 questões, acertei 11. Graças a Deus, é o método MPP. Quero enfatizar que na última prova da PM São Paulo, eu havia acertado somente 3. E mais uma vez, obrigado por terem criado o MPP. Abraços, mestre. Se você quer ter o mesmo resultado. Se você quer ter o mesmo resultado que o Samuel, só que na prova da PM Pará, e ter acesso a esse método com esses mesmos macetes e muito mais que eu acabei de te ensinar, você precisa entrar na nossa turma para a PM Pará. Na nossa dobradinha MPP, você vai ter raciocínio lógico e português. As matérias que mais reprovam os concurseiros no concurso. Então, olha só. Vamos lá. O que você vai ter ao adquirir o nosso curso? Você vai ter um curso de raciocínio lógico para a PM Pará. Todo o passo a passo. Curso de português. Você vai ter suporte ao aluno para tirar dúvidas de aulas e questões. Vai ter um cronograma do zero ao gabarito para sair do zero ao gabarito em apenas 4 semanas. O que é o cronograma? Você vai ter o que estudar. No nosso curso, cada dia 1, você estuda essa aula. Dia 2, estuda essa. Você não vai ficar perdido do que estudar. Você vai ter uma rota de estudo no GPS para seguir dia após dia. Vai ter um curso de exercícios. CESP, CESP, curso de exercícios da CESP. Tá bom? E um curso de português, CESP também, com o professor Arnaldo. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo, Renato? Basta você somar tudo aqui. 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 7, 2, 7, 4, 7, 1, 9, 7, 1, 9, 7. Se você somar isso tudo, o seu investimento seria de 1.162. O valor justo por tudo que a gente vai te entregar e o diferencial que vai fazer na sua prova. Porque muita gente vai mandar mal. Mas a gente vai te dar um desconto. Se você comprar hoje, agora, de 1.162, você paga apenas 12 vezes de 33,76. Isso daí é 300 e pouquinho, tá? 12 vezes de 33,76 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, se você pagar à vista, tem mais um desconto à vista no Pix ou no cartão de crédito. O seu investimento vai ser 3, 3, 2, 7. Beleza? Seu investimento vai ser 3, 2, 7. 3, 2, 7. A vista ainda tem mais desconto. Aqui, 12 de 300 dá 340, mais ou menos. Se pagar à vista, vai dar mais... Deixa eu fazer aqui. 12 no cartão de crédito. 12 de 33,76. Dá 405. 340. Dá 405 aqui. Mas se você pagar à vista, tem mais desconto. 3, 2, 7. Então, são mais de 500 reais de desconto para você estudar com a gente. Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Ah, Renato, eu só quero raciocínio lógico. Não tem problema. Sabe o que você vai fazer? Você vai mandar mensagem para o número que está aqui na descrição e vai falar com a minha equipe que eles vão mandar o link para vocês. Beleza? Show de bola aí é outro valor. Tem mais um descontinho. Vamos junto. Beleza? Te vejo nas aulas do curso. Foi um prazer. Ó, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like aqui também. Tamo junto. Te vejo nas aulas do curso. Até.